A produção industrial chinesa cresceu em julho ao ritmo mais lento em três anos. Progredeu em termos anuais 9,2%, abaixo das previsões, o que reforça a expectativa de novos estímulos económicos. A margem de manobra de Pequim é maior, com a queda da inflação para 1,8%. O crescimento da China tem vindo a desacelerar e no segundo trimestre rondava os 7,6%.